Clube Brega Alô minha galera de Crisópolis Esse é o novo hit do Bombeiro É o Cruzeiro do Céu Por onde estou anda Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar E vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Por onde estou andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar E vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho Quando você precisar No meu hotel fazenda Todo mundo quer entrar É a filha do patrão Que vivia me snobar Porque eu andava esmantelado Meu cavalo alazão Explorar na bota Chamando atenção No meu hotel fazenda Todo mundo quer entrar É a filha do patrão Que vivia me snobar Porque eu andava esmantelado Meu cavalo alazão Explorar na bota Chamando atenção E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado Além de ser matoso Sou um cabra danado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado Além de ser matuto Sou um cabra danado No meu hotel fazenda Todo mundo quer entrar É a filha do patrão Que vivia me snobar Porque eu andava esmantelado Meu cavalo alazão Explorar na bota Chamando atenção No meu hotel fazenda Todo mundo quer entrar É a filha do patrão Que vivia me snobar Porque eu andava esmantelado Meu cavalo alazão Explorar na bota Chamando atenção E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado Além de ser matuto Sou um cabra danado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado E eu sou um pioneiro retado Além de ser matuto Eu sou um rei do galo Raiva passa Amor não Chama no piseu Não durou uma semana Essas nossas brigas Já já a gente volta Quando bater saudade Bate recaída Aí você batuque na minha porta Você pode dizer que é o fim Mas só o tempo é quem vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão Do que eu tô dizendo pra você Raiva passa Amor não É percar de tempo Nossa discussão Raiva passa Amor não E quem manda na gente É o coração Raiva passa Amor não É percar de tempo Nossa discussão Raiva passa Raiva passa Amor não E quem manda na gente É o coração E chama no piseu RCN Produções e Eventos Estúdio top demais Junto e misturado Não durou uma semana Essas nossas brigas Já já a gente volta Quando bater saudade Bate recaída Aí você batuque na minha porta Você pode dizer que é o fim Mas só o tempo é quem vai dizer Daqui a pouco vai me dar razão Do que eu tô dizendo Do que eu tô dizendo pra você Raiva passa Amor não É percar de tempo Nossa discussão Raiva passa Amor não E quem manda na gente É o coração Raiva passa Amor não É percar de tempo Nossa discussão Raiva passa Amor não E quem manda na gente É o coração A molecada Hoje em dia Só curte sertanejo Eu curto a pisada Do vaqueiro Eu curto a pisada Do vaqueiro Não tem coisa melhor Do sapiseiro E todo dia que eu acordo Estou num desmantelo Meu som ligado Batendo na saveiro Tocando o solinho Que está no momento Ninguém fica parado Pula logo aqui pra dentro E todo dia que eu acordo Estou num desmantelo Meu som ligado Batendo na saveiro Tocando o solinho Que está no momento Ninguém fica parado Pula logo aqui pra dentro A molecada Hoje em dia Só curte sertanejo Eu curto a pisada Do vaqueiro Eu curto a pisada Do vaqueiro Não tem coisa melhor Do sapiseiro E toda a molecada Hoje em dia Só curte sertanejo Eu curto a pisada Do vaqueiro Eu curto a pisada Do vaqueiro Não tem coisa melhor Do sapiseiro Acertei papai Essa é a pipoca E todo dia que eu acordo Estou num desmantelo Meu som ligado Batendo na saveiro Tocando o solinho Que está no momento Ninguém fica parado Pula logo aqui pra dentro E todo dia que eu acordo Estou num desmantelo Meu som ligado Batendo na saveiro Tocando o solinho Que está no momento Ninguém fica parado Pula logo aqui pra dentro A molecada Hoje em dia Só curte sertanejo Eu curto a pisada Do vaqueiro Eu curto a pisada Do vaqueiro Não tem coisa melhor Do sapiseiro Que inteira A molecada Hoje em dia Só curte sertanejo Eu curto a pisada Do vaqueiro Eu curto a pisada Do vaqueiro Não tem coisa melhor Do sapiseiro O dia inteiro Bebê Alô parceiro Alemão do paredão Bota no volume 40 Papai quer sucesso Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como acho que iria aproveitar Porque tá me pedindo Pra voltar Cadê suas amizades Por seus esqueminhas Que você falava E falava que tinha É isso que se chama De volta por cima Cê meu foi volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou e não achou Cê meu foi volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou e não achou Voltou Cê deu Foi volta por baixo Cadê o melhor que eu Que você disse que arrumava Bebê Cadê suas amizades Com seus esqueminhas Que você falava E falava que tinha É isso que se chama De volta por cima Cê meu foi volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou e não achou Cê meu foi volta Por baixo amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou e não achou Cedeu, põe volta por baixo amor, cadê o melhor que eu que você arrumou, cadê o melhor que eu que você arrumou, voltou, não achou, voltou. É o novo hit do momento, o piseiro apaixonado. Tá osso sem você, tá osso, tô aqui nem cachorro louco, abandonado, jogado no meu fio. Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha cocelinha, sem dormir de continha, sem meu bebê, por Deus, abem Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. E amor eco, amor eco, se você voltar, eu saio do boteco. Amor eco, amor eco, tô com saudade desse nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco. Bora, lemando o paredão, é estouro, rapaz. Tá osso sem você, tá osso, tô aqui nem cachorro louco, abandonado, jogado no meu fio. Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio. Minha alegria sumiu, sem minha costelinha, sem dormir de conchinha, sem meu bebê, por Deus, abem Maria. É bar de noite e dia, é muita covardia, se eu te ligar, se não atender, cê tá pedindo pra eu morrer. Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco, do nosso, nheco, nheco. Tô com saudade do nosso, nheco, nheco. Alô meu parceiro, Wilson Produções e Eventos Alô minha galera do Grajaú, estúdio top demais, tamo junto papai Me abre mão de tudo pra viver do seu lado Deixei a minha vida de gado Você é uma patricinha, toda no look E nunca gostou da fazenda, isso não tenho dúvida Mas tenho uma proposta pra te fazer Passar o mês comigo na fazenda que é pra você ver Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho a viola pra tocar pra você E sei que esse cantinho vai te cativar Eu e você juntinho, nossa amor vai aumentar Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho a viola pra tocar pra você E sei que esse cantinho vai te cativar Eu e você juntinho, nossa amor vai aumentar Me chama no piseiro que é sucesso Esse é o piseiro do CL Abre mão de tudo pra viver do seu lado Deixei a minha vida de gado Você é uma patricinha, toda no look Que nunca gostou da fazenda, isso não tenho dúvida Mas tenho uma proposta pra te fazer Passar o mês comigo na fazenda que é pra você ver Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho a viola pra tocar pra você E sei que esse cantinho vai te cativar Eu e você juntinho, nosso amor vai aumentar Aqui não tem luxo, aqui não tem TV Mas tenho a viola pra tocar pra você E sei que esse cantinho vai te cativar Eu e você juntinho, nosso amor vai aumentar Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu É o friseiro que você é Já que voltou com seu ei Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita Saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou com seu ei Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Repertório novo E você tentou, de todo jeito fazê-lo feliz Mas não deu certo, e no passado foi ele que não quis Agora quer se aproximar, como se nada tivesse acontecido E olha pra ele, diz que não tem nem perigo Que um dia ele volta contigo Ah senhor! E vai, 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 e dá tchauzinho pra ele inglês E vai, 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 e por tudo que ele te fez Olha que eu disse, vai, vai, e vai, vai, e dá tchauzinho pra ele inglês E vai, 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 e por tudo que ele te fez É o seu, é o seu, é o seu E você tentou, de todo jeito fazê-lo feliz Mas não deu certo, e no passado foi ele que não quis Agora quer se aproximar, como se nada tivesse acontecido E olha pra ele, diz que não tem nem perigo De um dia ele volta contigo Vai, 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 e dá tchauzinho pra ele inglês E vai, 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 e por tudo que ele te fez Olha que eu disse, vai, 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 e dá tchauzinho pra ele inglês Vai, 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 e por tudo que ele te fez Alô parceiro, RCN Produções e Eventos Tamo junto menino Essa japinha acertou hein Estouro É o piseiro, não sei é É o piseiro, não sei é A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É o piseiro, não sei é É o piseiro, não sei é A gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal pedindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Andar de carrão Tem casa de praia Viajar de avião Toma vinho com a gata, cartão sem limite Estourado no Instagram E pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Só que é tibrejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto no tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto no tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto no tela Sou matuto de verdade Não troco no interior Todo mundo sabe Não sou matuto no tela Sou matuto de verdade Sou matuto de verdade Sou matuto de verdade Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram E pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, só quer te brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim, moro no interior Sou matuto, raiz, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, não tela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, não tela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou matuto, não tela Sou matuto de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, sou matuto de verdade Sou matuto de verdade É o menino do piseu E a pegada diferente é show Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem dormi Mando mensagens amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar E tô mal, tô mal E cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga É o piseu do menino Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormi Mando mensagens amigo Não atende nem responde Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar E tô mal, tô mal E cachaça vai me matar E tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Lega